Aplica o bloco aqui, deixa eu mostrar como que sai dele. E eu uso uma enxutaria e tal. Nota a cara. Aplica. Aqui, né? Nota aqui, tem esse aqui, ó. Coloca a minha mão do meu nome, se eu sou dessa. Entendeu? Colei. Aqui, ó. Ah, entendi. Olha aqui, atravessou a mão, né? E a outra também, perdi o... O que que tá perto de mim? O meu rosto. Nunca pensei nisso. O que acontece? Se você cola aqui no meu nome, se você girar com força, pode ser que você quebre a mão do seu... Como você torce, ele vai descer. Aqui, ó. Ele vai te dar o queixo. Esse aqui é um ponto de carvalho. Que faz esmaiar. Isso aqui, ó. Coloca o queixo, não é até o queixo. Aqui, assim, ó. Por quê? A mandíbula vai para o lado, o cérebro vai para o outro e fica assim, ó. A pessoa que desmaia. Não tem... Esse é o clássico do Mc Tyson. É claro que o Mc Tyson não é do tamanho. Ele pegava as versões maiores, ele esquivava e batia aqui, ó. Quando batia aqui, podia ir espaçado. Por isso que ele falou que a gente tava aqui. Entrou aqui e desmaiou. Possivelmente, a pessoa vai desmaiar. O que é que tu vê, isso é muito duro. E aí, tipo, que você tava falando... E aí, tipo, que você falassem. E aí, tipo, que você tá falando...